Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais, para o sol olhar É inspiração demais, é muita ira Vai cantar um solo, não queriam me enganar Minha alugia, minha vida mesmo é grande Minha alugia, minha vida mesmo é grande Minha alugia, minha vida mesmo é grande Essa mentira, sua voz e o corpo do céu também cantou Quem sabe diz aí, ó Eu te sinto, anjo, meu criado anjo É que eu te sinto, anjo, meu criado anjo Eu quero acreditar que é mentira É príncipe mais que o coração linda É desfilação demais, é ponta ilha Qual é que eu quero só linda confia na aldeia e eu me enganar É a verdadeira que o mundo me faz se amar Senhora menina, querida senhora que te contou o mundo Ao de todo o mundo visual, nessa retina Sua voz e o pobre traz o rei do mundo O que eu me ouvir, eu não me 싫ora Ao de todo o mundo visual, assim eu não me enganei É que eu me fico pegando, A do mesmo me canto. A do mesmo me canto. Aquele meu filho, Que joga pelo e resiste, Com a vida me forrai. Ah, se eu for sofrido, Se eu for sofrido, Se eu for sofrido, Vou cuidar e ouvir o mar. É que eu me fico pegando, A do mesmo me canto. 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 É que eu me fico pegando, A do mesmo me canto. A do mesmo me canto. A do mesmo me canto. É que eu me fico pegando, Amém.